Olá, eu sou o pianista e professor Antônio Vazlemes e esse aqui é o canal Piano Que Toca! Se você já me conhece das redes sociais, sabe que eu adoro tocar e analisar temas da cultura geek, da cultura pop e da música clássica. E muitas vezes eu recebo comentários sobre o quanto os vídeos poderiam ser maiores. Então é aqui no YouTube que a gente vai poder ficar mais tempo juntos, se aprofundando mais nas análises. Mas também vai ser o lugar onde eu vou poder falar mais sobre a música que eu produzo, que eu pratico e a música que eu pesquiso enquanto artista, que é a música de concerto. Então se você gosta de música, aqui é o lugar para você ficar mais próximo de mim e a gente se aprofundar nessa aventura que é conhecer a música no detalhe. Se inscreve no meu canal aqui no YouTube também, ative o sininho e vai ser uma honra saber que você está do meu lado aqui para essas aventuras expandidas da música.